Olha só, a bancada democrática participou também do aniversário de 50 anos do Mineirão, né? Fazendo uma reportagem especial, trazendo bastidores legais pra você no Clima do Clássico. Memorial do 7 a 1. Aqui não, aqui não, pelo amor de Deus. Tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor, né? Estamos com o Tiago, que é o educador do Museu Brasileiro do Futebol. E vai contar um pouquinho pra gente da história do Museu Brasileiro do Futebol. Aqui nós temos muitas curiosidades, o museu é bastante interativo, né? É um museu bastante acessível pra diversas idades, pra diversos públicos, assim. Então, é um espaço, né? Pra você, qual a maior curiosidade do museu? Olha, a maior curiosidade que nós temos aqui no museu é a sala ABC do Futebol. Vamos mostrar ela? Vamos, sim. A mesa que nós temos, que chama Ludopédio, ela explica muita coisa sobre posicionamento, né? Sobre táticas, certo? E também, do outro lado, a gente tem uma parede que fala somente sobre as 17 regras do futebol. Essa é a taça da Libertadores da América. É o desejo de todos os times. E esse ano o Cruzeiro não conseguiu conquistar. É, é de consumo de todo o time sul-americano. Fala pro pessoal até que dia que ela fica aqui e como que ele pode vir ver a taça. Quem vier fazer a visita aqui no Museu do Mineirão, né? E no Mineirão pode visitar a exposição da Libertadores, que tá com a gente em cartaz até o dia 11 de outubro. Pode dar um beijinho nela? Dá vontade. Ei, que coisa bonita. Sergi, não é bonita demais, Sergi? Eu podia ter vindo pra cá. Eu vou levar isso pra embora. Vou levar pra sede do galo, bicho, né? Cuidado, você quebra ela. Volta, vem viver outra vez ao meu lar. Vem, vem pra Belo Horizonte, vai pra sede lá no Barro Preto, na Rua Timbiras, garota. Eu tô te esperando lá o ano que vem, tá? O ano que vem. Sua linda. 2016, será? 2016 vai dar? E, velho, isso aqui é pra você, cara. A TV alterosa, com a Alterosa Esporte, não pode passar batido. E vale dois, porque você trabalha muito. É, é. Toda assessor de imprensa trabalha muito. É, a gente sabe que o Mineirão, se não fosse a imprensa, ele não investiria, né? A briga, a luta da crônica esportiva pra construção desse estádio, desse gigante que tá aqui hoje, foi muito grande. Na década de 60. É aniversário do Mineirão, mas o Mineirão também tem presente pra vocês. O Alterosa Esporte tem disso. Ele leva o esporte mineiro, ele mostra o raio-x do esporte mineiro pra quem mora em todas as partes do mundo, que tem no YouTube também. Sem rivalidade hoje. É. E no clássico, que vem o clássico e que o vencedor seja o... Hoje não, hoje não. Não, o vencedor seja a paz. A paz, boa. Show demais, viu? Eu sabia que um dia ia chegar isso, meu povo. Bom, os dois abraçadinhos ali, ele e Serginho. Hoje os dois já se abraçaram aqui. Estão juntando Atlético e Cruzeiro contra o América. Contra o América. Eu esperava isso, porque o América é o maior de todos. São Paulo e Correio fazem isso.